Olá meus parceiros, minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia também foi muito bom, muita gente encheu o talo aí Brasil afora, isso é bom demais agora, muito bom. Antes de começar aí vamos dar aí o telefone do nosso grupo aí ó, ganhar sempre, não é isso? Forte abraço aí a todos do ganhar sempre, quem quiser entrar no grupo é 11998729950 e foi a centena que deu no sétimo prêmio na Coruja, é brincadeira, 950. Antes de começar aí vamos mandar aqueles alô tradicional aí pra galera que tá sempre sintonizada conosco aí né, um abraço pra Tainara Conceição lá de Fortaleza no Ceará, um abraço pro Deusdete Oliveira, meu amigo Marcondes Varjão, forte abraço, grande Gildásio, forte abraço lá de Pedra Azul, minha grande amiga cambista Helenice que hoje ó, encheu o talo aí nas 18 horas, forte abraço aí Helenice, um abraço pro Matheus Mistrão também que encheu o talo aí hoje, muito bom ó, um abraço pro Juca lá lá de Caçapava, pra Elisângela Rocha, para o Elísio Félix, lá de Teresina, isso, pra Viviane Vieira, um forte abraço abraço pra Helen Cris, pro Nelson Ribeiro lá de Palhoça em Santa Catarina, pra Regina Gonçalves de Betim, forte abraço pra Cláudia de Jesus, pra Sônia Natalina e também pra Viviane lá de Nova Serrana, forte abraço aí a todos que estão sempre aí sintonizados conosco aí vamos aí a análise dos jogos de hoje aqui ó, na loteria local aqui nossa, deu deu águia, camelo, jacaré, leão, tigre, elefante e burro é, veio a 660 que é a do jacaré né, tá bom, e veio a 505 quem jogou aí na invertida ganhou hoje né na matineia do Rio, olha aí a 186 ó, mandei ficar de olho nela, veio hoje aí o cachorro com 618 na cabeça cachorro, urso, elefante, macaco, é, a centena 7755 foi a que nós demos aí ontem a 076 e a 289 destaque aí no quarto prêmio e na 068, como amanhã é o dia do jacaré, então a 860, é uma boa às 14 horas deu pavão, águia, camelo, urso, gato, jacaré e águia muita gente aí acertou na tabela, também quem acompanhou os bichos que eu dei ontem nas combinações de terno também faturou, então ó, muita gente encheu o talo, isso é bom demais destaque aqui ó, na 006 lá no sétimo prêmio, que amanhã é dia do jacaré ó, 060 às 18 horas vem coelho, tigre, cachorro, cobra, galo, carneiro e macaco então dou destaque aqui no segundo prêmio, nas 18 horas, na 586, como amanhã é dia do jacaré ó, á 658 é uma ótima na coruja deu leão, camelo, urso, elefante, outro urso, cachorro e a 950 aí que finaliza aí o telefone aí do do grupo ganhar sempre, tá bom, beleza então tá aí bom, então amanhã dia 15 de outubro de 2016, dia do jacaré vamos aí aos números de amanhã, 15, 51, 55 e 11 e os bichos são borboleta, galo, jacaré, gato, cavalo e burro tá aí ó duplas do dia e amanhã, jacaré e borboleta e jacaré e galo, tá aí ó terra do dia e amanhã, jacaré, galo e borboleta milhares boas aí pra julgar invertido amanhã ó, 15, 15, a 1, 6, 61, a 1 e 1, 4, 4 e duas boas aí do jacaré ó, 7, 5, 5, 7, que hoje vem a 7, 5, 5, 5, amanhã provavelmente deve vir a 5, 5, 7 e a 6, 4, 6, 6, 0 também que é bem viciadinha tá aí ó, tá aí ó, pra você centenas boas aí pra julgar amanhã, tá aí pra você ó algumas milhares boas aí pra amanhã ó, 0, 9, 6, 0, a 1, 2, 6, 0, a 8, 0, 6, 0, a 0, 9, 5, 9, a 6, 0, 15 aí ó, ótimas milhares aí pra julgar amanhã e amanhã também tem federal né, não pode esquecer, nas combinação de terno de colocar o tigre e o avestruz, não é isso? que tigre e o avestruz na federal é uma festa, não é isso? Então não pode esquecer, também não podemos esquecer do peru, gado e porco que tá devendo a gente nós estamos chegando aí no final do ano e ele já não veio ó, terno de grupo ao terceiro combinado, tá aí pra vocês ó alguns passes bom aí pra amanhã ó, jacaré e o avestruz, jacaré e tigre, jacaré e cachorro, jacaré e cobra, gale e jacaré, leão e jacaré ó, tá aí ó uns passes bom aí pra amanhã duques de dezena combinados, bom aí pra amanhã ó tá aí ó alguns ternos aí, bom pra amanhã dia 15, dia do jacaré e um terno também que eu acho que vocês não devem deixar de julgar, eu acho que eu nem coloquei ele aqui é o pavão, gato e borboleta e o destaque maior, tigre, avestruz e jacaré esse é o melhor quem fala isso é o meu grande amigo Valmir lá de Belfort Roxo e os grupos de amanhã são jacaré, tigre, avestruz, leão, gato, vaca, cachorro e galo então tá aí os palpites para o dia 15 de outubro de 2016, dia do jacaré muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo no canal e forte abraço aí a todos e até amanhã, se Deus quiser, de manhã aí soltando aí a tabela do meu grande parceiro Sérgio que hoje também rebentou, muita gente ganhou muita gente hoje encheu o talo isso é bom demais da conta beleza então, forte abraço aí a todos e boa sorte tigre